Ah! Neck! Veneno! Apef pode ser ferido? Não vai devorar meu coração! Sou aquele que afasta o que destrói! Ah! Está comigo! Sou aquele que amarra as cordas e edifica o santuário! Não vai devorar meu coração! Eu pego o arco e com ele barro o céu! Sou aquele que afasta o que destrói! Ele enfraqueceu! Não vai devorar meu coração! Eu pego o arco e com ele barro o céu! Ele enfraqueceu! Tchau, tchau. 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 O que foi, papo? Papo? Vai me ensinar a caçar? Tchau. Tchau. Vou acertar um escorpião com meu ar. Tchau. 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 Vamos até o templo. Podemos falar mais dos seus sonhos no caminho. Vem, vamos de barco para ir rápido. Então, como se sente sendo o Medjay para o Egito inteiro? Ah, é como ir atrás de um formigueiro, às vezes. Mas tenho orgulho de servir aos necessitados. Eu também. E me orgulho de servir à rainha. Você falou com o sumo sacerdote? Sim, em antecipação da chegada da rainha. Ela está vindo para Memphis? Está. A governante exilada aparece no coração do antigo Egito. Isso vai alertar o jovem Ptolemeu. Ver você alegra meu coração, Bayek. Aya, você é a alegria que resta em minha vida. Quero você ao meu lado. Estou vinculada ao serviço da rainha. E o nosso vínculo? É importante como nunca. Mas já vimos a maldade da Ordem. Nós podemos lutar juntos contra ela. Eu prometi para a rainha. O que ela fez por você que eu não fiz? Ela ergue meu olhar ao horizonte. Nunca vou deixar de sofrer pela nossa perda. Nunca. Mas preciso criar um mundo maior que a nossa tristeza, para que nenhuma mãe tenha que passar pelo que passei. quando eu matar o lagarto. Quando você matar o lagarto, eu vou embora de Memphis. Então eu vou te seguir. Vamos caçar juntos, como antes. Você disse que sonhos estavam te incomodando. Quer me contar sobre eles? Não. Prefiro que não se preocupe. Vamos ter que falar disso um dia. Quando as areias se acalmarem. Quando as areias se acalmarem. Quando será isso? Logo. Espero. O que você vai se acalmarem? Eu vou fazer tudo, Lula. É um steal. Seus. É um steal. O que você vai se acalmarem. Eu? É um steal. É um steal. Seus. Seus. Onde devemos começar? Vá ver o curral do Deus. Eu vou falar com a sacerdotisa. Ah, claro. Pisar na bosta é comigo. Ei, você alimenta o touro-ápis? Não. As garotas do templo é que cuidam dessas coisas. Sabe onde guardam a forragem dele? Naquele prédio ali, perto das escadas. Mas foi trancado depois que o touro ficou doente. Obrigado. Touro pode estar doente por causa da comida. Mas é cedo demais para saber. Preciso de mais evidências. Saudações, irmãs de Osíris. Há quanto tempo você serve neste templo? Dois meses desde a escolha do novo touro. Eu sou uma servente da rainha, que muito deseja ver ápis saudável. Pode me falar dos seus hábitos diários? Comida para o touro. O resto deve estar armazenado neste galpão. Todo dia é igual. Acordamos para as orações e alimentamos o Deus. Benzemos a comida. Um homem serve água e limpa toda a sujeira dele. Algum dos cuidadores te parece estranho? Ora, sim, o fazendeiro. O fazendeiro. O que é isso? A melhor saída é por aqui. O caroços de pêssego mataram metade do rebanho do meu pai. Melhor eu vasculhar onde guardam a comida do Deus. Logo vou te achar, envenenador. O caroços de pêssego mataram metade do rebanho do rebanho do rebanho do rebanho do rebanho do rebanho. Comida para o touro. O resto deve estar armazenado neste galpão. Caroços de pêssego. Se o touro Apis comeu isso, o mal-estar dele está explicado. E este colar aqui? Uma das sacerdotisas estava usando algo semelhante. Vejamos se algum peso parecido desapareceu do pescoço da outra. Sempre achei que o fazendeiro de casa… Não imaginei. Uma das sacerdotisas está sem o colar. Talvez você deva interrogá-lo. Interrogar ele? Não. Vou achar esse fazendeiro e levar até ele a justiça da minha lâmina. Espera! Não vai falar com ele primeiro? Não precisa. A denúncia daqueles que se juraram para as deusas gêmeas basta. Ele pecou contra o deus. Ele deve morrer. Minha irmã falou sem pensar. O homem pode ser inocente. Esta é uma maneira sutil de envenenar animais. Irmãs, acreditam que foi um acidente? Um? Talvez. Vários é difícil. Foi para salvar Pankratis! Hã? Quem? Nosso irmão. Bandidos o tiraram de nós enquanto andávamos pelo mercado. Fomos forçadas a envenenar o deus. Disseram que dariam nosso irmão aos crocodilos se a gente não… Não conseguimos dormir a noite desse então. Eu sinto muito. Nos obrigaram. Nós jamais… Tem algo errado. Isso não é uma maldição. O culpado é a ordem, sem dúvida. Vá para o templo de Hathur sem mim. As gêmeas não podem ficar sozinhas. Vá para o templo de Hathur sem mim. As gêmeas não podem ficar sozinhas. Mãe, vai se ver. Ficou dentre-feira! Um! 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 Não, não! 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 Não, não! 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 Não... Ahem! O que é isso? 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 O que é isso?